Eu cortando, eu já tava imaginando... Cara, eu tava me vendo fazendo aquelas esculturas, tá ligado? Na árvore, assim... Que hora de visita chegando? Depois que eu coloquei esse no... Olha, corpo, a gente trouxe uma pitaia. Um pedaço de bolo, ó. Que delícia! Olha quanto bonito você aí, corpo! É? É, olha que bonito! Tem que cortar uma dorinha, né? A Cleo voltou aqui e trouxe umas mudas pra gente de... Olha o tanto de manhoca que saiu daqui! Essa terra é maravilhosa! Lá, é assim, a gente faz comida pra moradores em situação de rua. Ah, entendi! Comida vegana! Depois do lanche... Maravilhoso! Quatro e três... Vamos terminar de fazer o outro lado de cá. Quatro e três... Menos... Dois... E setecentos... Oi! Quatro e três... Menos dois e setenta e seis... Nossa, gente, agora vocês pegaram o outro, tava mais fácil. Vamos por quatro, vai menos dois e setenta e seis? A caneta tá ali, ó. Vamos por quatro. Tá? Quatro menos dois e setenta? Não tem nada menos três e trinta. Não tem nada menos três e trinta. Um e trinta... Um e vinte e quatro. Um e vinte e quatro? É. Não vou nem terminar, vou confiar. É, eu acho que... Um e vinte e quatro vindo por dois, dá sessenta e... Um e vinte e quatro, dá sessenta e dois. Sessenta e dois. É, aqui em tal... Um e vinte e quatro, dá sessenta e seis. Pra dez, são três. E... E aqui virou um, tipo um e trinta e três. Aí vai pra dois e sessenta e seis. É. Aí a... Dois... É, um e trinta e três dividido por dois. Ah, tá. Um e trinta, dá sessenta e cinco. Sessenta e sete e meio. E seis e meio. Trinta e seis e meio? É. Sessenta ou sessenta? Sessenta. Mano, eu sei colocar a mão na obra e fazer o vazio. Ao menos ninguém confonta com o meu lado não. É do segundo pra lá. É do segundo pra lá. Música Não, aquela lá, porque essa aqui vai de boa Ajuda ele levantar essa daqui Levanta pra ele a madeira Eu cortando Eu já estava imaginando Cara, eu estava me vendo fazendo aquelas esculturas, tá ligado? Na árvore, assim Caralho, a gente fuma, sei que é Sobrevizado Segura aí que eu vou levantar pra ele a mão E depois eu vou aí, ué Deu aí? Vai lá É alemão, só que eu não consigo colocar tudo Ah, é verdade Eu vou, peraí, vamos ver aqui Encaixa essa daí primeiro Espera aí, vai virando devagar, cara Senão você tem problema não Melhor, tem que vir pra cá Espera aí, vai virando mais um pouquinho Aí Vem pra cá Nossa Ficou no estouro Segura aí Fernando, segura a mesa Ah, esse fácil Olha aqui Será que não tem que tirar um pouco mais aí? Então, de repente a gente tira e dá uma tirada um pouco mais Ah, tá, entendi Tira um pouquinho mais aqui só Então vamos descer ela Assusta certo aí, meu irmão Tá Aqui ficou top Espera aí, espera aí, levanta um pouco É, senão eu não saio Porque é isso Olha aí, coisa pela frente Agora você acha que é melhor jogá-la ali Não, adianta ali Segura Vai lá, ajuda ele lá Não, aqui já era Pega aqui, ó Vai lá Pode ir lá Só tira, né Só prega aí Segura a bandeira Dá pro Wesley Quando chega lá em cima Pera aí, segura aí Segura aí Segura aí Pera aí, pera aí, pera aí Vai lá, vai lá Pode soltar Não fui criado pela avó, velho Não adianta Fazer esse lado aí, ó Que é mais baixo Primeiro Põe essa escada aí Essa escada aí, ó Pra fazer Porque aí é mais baixo Tira a máquina de baixo Que se vai que acontece Que caiu alguma coisa Caiu Ó Ah Tirei 2 2 2 3 Agora sai esse rancho Pessoal pediu um mutirão, aí ó, mutirão de três É o que a gente pediu É o que tem pra hoje É o que tem pra hoje Tem ninguém Fez dois furos? Não tem ninguém Ela não tá aí não Nem ela, nem a Lucia Ela saiu Ah, faz um pouco, mas vai demorar um pouco ainda Never sleep, never stop As we shout from the top We're gonna, we're gonna be We're gonna, we're gonna be Two hearts running wild Não, aqui mesmo, aqui ó, só para a gente ter uma ideia, ó, para não rachar ele na hora de furar ele, o certo era furar com uma bloca um pouquinho mais grossa, levanta, levanta, o certo para não rachar ele era furar com uma bloca mais grossa, Então, tem uma outra mais grossa ali, eu acho, vamos marcar aqui já, né, mas será que lá em cima dá diferença? Dá mesmo, essa aqui eu acho que é de uma deles, não é? Não, ela tem uma pontinha Fernão, então do que as que tem, se for quadrada a ponta não é de coisa, Se for pontuda, é de madeira, então tá bom pegar essa, então, essa é de madeira, é de madeira, então é muito grossa, né? É, mas não, essa aqui não tem a pontinha, não tem se for de gastor, porque ela não tem, né? Não tem aí Não tem aí Não tem aí Se eu cair, vai cair tudo. Se eu cair, cai tudo. Então, será que alguém está aqui? Tem que ver quanto passou a planta. Coloca 25 centímetros para lá, Alemão. Cabe a trena. Na verdade, eu tenho que medir 25 centímetros. Na verdade, eu que tenho que medir 25 centímetros aqui. É, mas pega ali os quadros. Porque o que passar aí já não tem problema, entendeu? Aham. Vem aqui. Nossa. Está certinho? Não. Ó, já está mais aqui já. Já está mais. Já está mais que aí já. Mas aí vai ficar mais porque ali é torto. Mas bastante. Eu sei que é bastante. É o tanto que veio para cá. Aquele veio para cá. Você não lembra? Aquele... É verdade. O tamanho da esquadra fica bom. É 25 centímetros. Tem que ser 25 centímetros. Tem que ser 25 centímetros. É aí, Alemão. É aqui, né? É. Então, eu vou marcar aqui. Eu vou marcar no eixo para poder... Tchau. 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 É nada, ô louco. Não é isso? Eu mereço vai comer do outro. Ixi, cara tem que jogar capoeira que os caras aguentaram fazer uma só. Você vê que, eu falei, pô, eu não sei se essa peça é de 5 para cortar para você. Ô louco Fernando. Não, a tela você não vai pegar mais fininha? Não, é a normal. Aquela de 5, né? É, de 5 ou 6. Ô louco, segura, fácil, fácil. Porque tem a de 3. Não, a de 6 está bom, pô. Aquela aqui é um pouquinho mais grossa. É a normal, é a mais grossa. É a que o pessoal usa normalmente, tipo. Agora vai ali para montar ali? Isso. Ô louco, senão eu não aguentar, filho. Ó, então. Nossa, aqui é foda, hein? É, põe aqui, ó, virado para baixo. Sobe mais um de grau. É, põe aqui virado para baixo e sobe mais um. Eu vou pôr aqui mais ou menos, ó. Sobe mais um de grau. É, não, você só segura aqui, ó. Fernando, tem que ser desse lado aqui, ó. Tem que ser lá. Aí é o que está molhado. Mas aqui é o mais fácil. Você não vai medir ali primeiro? O Wesley vai pôr o outro ali, ó. E você vai pôr o outro aqui? Isso. Aqui, mas aqui, ó. É verdade, irmão. Eu vou medir o meio. Ah, para medir o meio? Ah, tá. Você ia pôr aqui, ó. Não, mas apesar que a gente sobe a medida já. Não, porque do lado é diferente. Mas se você pôr aqui, ó, dá para medir aqui e aqui. Entendeu? Ah, entendi. É, mas tem que subir mais um. Vai ter que subir mais um. Pega dos dois juntos e sobe. Ih, só vai até aí. Dá mais um. É, só vai até aí. Dá mais um. Não, não dá. Ele tem um negócio aqui, ó, que impede de subir. Ah, trava. Ah. Então ele tem que encostar, puxa mais para cá, ó. Mas como é que vai colocar aqui do meio aqui da igua? Não, vai ter que bater lá essa trava aí. Hã? É. Ela não sabe mais um? Não. Não. Não vai ver se não bater nada. Ô, louco, mais. É, só que você não vai ter que segurar a escada. Você vai ter que segurar lá, Fernando. É, você tem que segurar lá, Fernando. Não se preocupar com a escada. Faz assim, ó. Segura com as duas mãos porque está mole ali. E sobe devagar, sem ficar mexendo muito. Senão vai ficar mexendo lá e vai escurar. É, você tem que segurar aí. Segura aí. Segura aí. Olha quem está chegando, fazer uma visita. Ô, a porta de entrada é ali, ó. A porta de entrada é ali. É, ele vai lá. É. Agora termina isso daí. Vamos receber a visita Olha a visita chegando Eu quero trazer um lanchinho pra vocês Nossa, olha que maravilha Tá até aberta a porta já Tá aberta a porta Me cortaram o cachorro ou não? Não Ela tá um lacinho, lá já o fio Já A sacra que eu não escuto a moto já É, cuidado com o fio É fio em cima, fio embaixo Olha que lindo Parece que não tá correndo água aqui, né? Tá 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 porque lá embaixo tem um buraco Lá embaixo que é formado até uma poça Eu acho que é, não sei Olha a formiga nem comeu, gente Não Olha que lindo Depois que eu coloquei esse Esse não Olha, deu flor hoje Olha que linda Muito linda Não é? Tudo bem? Mãe, você? Muito linda Você Semana passada a gente chegou Sábado tinha uma Agora outra É E ela durou um dia só A flor de hibisco, né? Agora abriu-se justamente pra nós Tá vendo? Aqui a formiga não tá vindo mais também Pelo jeito Trouxe um pedaço de bolo Hum Trouxe uma pitaia Comeu tudo aqui É, então o homem veio carpi E agora ele precisa vir terminar Porque Já tá crescendo Com essa chuva toda Pra você ver Mal carpi essa semana já tem grama Já crescendo tudo Olha, corpo A gente trouxe uma pitaia Hum Um pedaço de bolo, ó Que delícia Agradecida O aniversário que tá maravilhoso E um espetinho de linguiça Nossa Hum, gente Olha isso Tá quentinho ainda Olha isso Que maravilha A casinha vai ser aqui do lado, né? A casinha vai sair daqui pra cá, ó Mas daí vai tirar o ranchinho É Até quando der pra ficar com ele, fica A hora que der que tirar, tira Entendeu? Por isso que a gente já não usou madeira Tratada Essa aí não é madeira tratada Essa aqui é pra pôr a conda embaixo? Não, aqui a gente vai ter Não, pra eles ficarem mesmo É? Vai ficar os materiais Tudo aqui dentro E outra Se a gente quiser ficar aqui também A gente vai fechar tudo com costoneiras A gente vai ficar bem E aí depois vai sair E a entrada vai ser onde? O quê? A entrada? A porta A porta Não sabemos se vai ser aqui ou ali ainda A gente tá pensando Ou aqui ou aqui Ah, se a casa vai ser lá O certo é lá, né? Então, mas se a casa É que a casa vai sair daqui Ela já vai sair encostada aqui Ela já vai sair encostada aqui Ela não pode ser a porta aí Oi? A porta não pode ser a porta aí Vai até onde a casa? Oi? Vai até lá Ela vai oito metros pra lá Até a pedra lá A segunda pedra Qual pedra? A segunda lá E largura? Três e meio Por que não quatro? Já era três Já era três Não, mas por que não quatro? Então, tá nos planos Vamos ver como que o rapaz vai falar pra gente Aí vai ser o quê? Um quarto com banheiro? Vai ser o quarto separado Banheiro e a sala cozinha junto Hum, perfeito Oito por quatro dá quanto, meu amor? Trinta e dois Trinta e dois é o tamanho do meu quarto O meu quarto tem trinta e cinco, na verdade Hum, perfeito É que o senhor é mais quadrado, né? Oito, oito, dezesseis Oito e vinte e quatro Oito e vinte e quatro Não, mas então Por isso que eu tô falando Fazer por quatro Senão vai ficar muito fininho É Porque ele vai ser mais comprido, né? E menor aqui Então, se você quiser Quatro Ah Mas esse é só o tamanho da casinha Fora a varanda, né? Vai ter a varanda na frente Mesmo assim Mais três metros De varanda Mesmo assim Aí ele chega no coqueiro A casinha só dentro Ela tem trinta e cinco Dentro? Só dentro Fora a cozinha Mas se a gente for muito A gente chega no coqueiro A gente não queria tirar o coqueiro Não, o coqueiro fica na varanda, corpo Então, vai ficar na varanda mesmo É, a varanda Agrega ele, né? Ó E agregar ele É Nossa, maravilhoso Aí fica legal Porque, ó Um metro e meio de lá pra cá Que é a da estrada A gente vai pegar ainda mais um metro Quase Pra poder começar a construir Aí daí Até aqui Se for por quatro metros Chega muito lá, eu acho Não, corpo Bom, vocês sabem Não, eles estão vendo Estão estudando Aí a gente quer colocar mais um metro Pra dentro Pra gente não ficar Totalmente Encostado É É É isso que É um metro Mas Como você mesmo diz Esse nosso universo Tem infinita possibilidade Mas corpo Hoje é assim Você puxou o quarto O cômodo até ali, certo? Uhum E você agrega o coqueiro dentro da varanda Dentro da varanda vai ser É isso que a gente pensa já A gente mediu aqui mais ou menos outro dia O tanto que aqui Até três e meia Chegar mais ou menos Aqui quase Não, aí começa Daí faz a varanda É então Se for quatro metros Aí vai mais meio metro ali ainda Entendeu? Vai chegar no prédio coqueiro Aí é legal Aí é legal porque se a gente fizer um Se não for varanda mesmo Se a gente fizer o deck Aí é legal Porque é de madeira Aí a gente agrega o Coqueiro No deck E ainda joga mais pra frente ainda O coqueiro vai ficar bem Qual a vantagem de ter uma varanda E não um deck Porque a varanda é toda Coberta No deck Já não precisa cobrir ele Ah, o deck é uma varanda Sem cobrir Gente, eu vou sortar meus cachorros Isso Porque eles estão desesperados lá Ah, tudo pode Vem e visita pra você, viu? Vem, ó Vem 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 Então, não fala o nome Um homem Ah, eu acho que foi Porque ele bateu na sua casa Aí ele olhou lá É Olha quanto bonito você aí, corpo É É, olha que bonito Olha Ah, ficou muito bonito aí Vou até tirar uma foto Gente, tá me voltando Aqui é 500 metros, né? Olha, as visitas vêm aqui no refúgio, gente Em vez da gente oferecer o café, né? Eles que trazem hoje pra gente É isso, né? É isso Oi? Já tá familiarizada já aqui com o lugar Ai, que legal Ah, então Prazer em conhecê-los Prazer em Tchau, beijo Bom trabalho Vamos ver se vai dar tempo Porque a gente tá querendo ir embora antes que chova Passa um décimo Isso Se der vontade, cubra Passa o que tiver que fazer Que o universo vai Vai É, vai preparar sempre Agradecido pela visita Ah, agradecido vocês Aqui tem coisa que passa água aqui? Então, eu acho que quando chove A água passa justamente nesse caminho O que a gente fez Até aí Porque Acho que em tudo, na verdade, passa aqui Porque a gente percebe, ó Parece que tem caminho de água, né? Mas aí vocês fizeram de uma forma Pra que ela tivesse já o caminho dela É, porque eu acho que o que lá mais desce é de lá Né? E aí a gente falou Vamos fazer um caminho aqui E eu sei que desce Porque ali embaixo tem uns pocinhos de água Que foi feito, ó Tá vendo, ó? Então é Mas por aqui não tem mina Às vezes Depois Mina não É mina, acredito que não tenha Mas pode ser que tenha um poço mais raso Alguma coisa Eu não sei, né? É Vamos ver depois Averiguar É, porque tem muito boi Eles, né? Uhum Risam Verdade É, verdade Mas seria bem interessante Se tivesse, né? Seria bem interessante Se tivesse Maravilhoso Eu vim amanhã pegar a terra ali Vai vim? Vou, vou pegar a terra pra plantar uns negocinhos Ah, é pra isso que a gente pega uns estercos também, né, Lila? E põe o soro com a terra Tem uns negocinhos pra plantar que eu trouxe E a Luz quer plantar lá em cima na casinha Ah, já plantar lá, né? É Verdade Tem uma outra Eu vou plantar por aqui Aqui que você vai fazer seu jardim? Mais ou menos Mais ou menos O que seria que é? Ela é trepadeira de flor Trepadeira? É meio trepadeira Ah, é aquele sapatinho de... Não é sapatinho de judia É lanterna chinesa Ai, que demais Jura? O que é que eu ponho aonde? Então Olha, naquela cerca Naquela cerca Acho que fica mais legal, né? Na entrada ali É Tá Aí você vem onde você achar mais legal Onde você achar legal ali pra porta Pode colocar que vai ser um presente Tá, vou pôr ali Presente, agradecido pelo presente Tchau Tchau Ó, a gente chegou de manhã O hibisco tava bem aberto Agora já tá começando a fechar agora Já tem que cortar os madurinhos, né? Vou lá cortar Tem 40 centímetros É Cortar o que? A madeira que tá travando Ah, peraí, presta isso aí É o martelo aí Alguma coisa que você fala? Não Pra travar, enrola O que você tá segurando, hein? Mas a gente tava A gente tava Mas não vamos colocar Não vai ficar muito tarde Porque a gente vai embora A gente vai embora de noite Pra combi, entendeu? Tá bom, então vamos A gente vai falar A lantaia da combi não é muito legal Você viu? Porque já tá tarde Eu não sei se elas são agora Quase uns Seis e meia já Rolou, será? Não sei Então Como vocês viram aí Hoje Foi colocada a estrutura Do rancho Que a gente tava esperando Agora semana que vem Vamos colocar as mãos francesas E as telhas A gente vai ver se a gente consegue Que ela entregue pra gente No sábado Vem aqui, ó Tô tirando a... Então, pessoal A Cleo Voltou aqui E trouxe umas mudas pra gente De... O que que é mesmo, Cleo? Melissa Capim Santo E... Cintronela Cintronela Maravilhoso Aí a gente tem esse lugarzinho Pra gente plantar Essas ervas, né? Que eu quero que plante aqui Beirando as cabaças E... Aí eu falei Não, deixa que eu tire o carpo aqui, né? Pra poder deixar Não Falei Não, eu quero plantar Eu quero pegar na enxada Né, Cleão? É É que eu gosto É, então Faz bem, né? Sim Super bem Aonde você mora Ela tá em terra também, assim, Cleão? Eu moro em São Paulo Capital Eu moro em apartamento É a Mara que mora em Jaú, né? A Mara que mora em Jaú 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 Mas ela mora até Acho que na cidade também, lá É, na cidade Ela mora na cidade Agora, é... Onde eu moro No meu condomínio Eu fiz um cantinho, sabe? É E tem portãozinho e tudo Ai, que legal Eu tenho de tudo lá Olha que perfeito Não precisa de tudo isso Olha só que tinha louca Que saiu daqui É, essa terra é maravilhosa Eu até vou levar um pouquinho lá A vontade Você vai pegar aqui Aonde você quiser pegar É, a gente pode A gente pode São três É É que a gente vai fazer, assim Burequinhos pequenos Menores É Só vou É Deixa que ela faz, ó Soltar a terra Entendeu? Depois vem fazendo É Pra pegar Vai soltando E eu tinha uma horta No parque Que eu plantava lá Hum E de lá Eu levava Pra onde eu trabalho Num projeto Que eu sou voluntária Ah, que legal E aí Nossa, era muito gostoso E esse lugar Que você é voluntário Nesse projeto É Relacionado a isso mesmo? É É Não Lá É assim A gente faz comida Pra moradores Em situação de rua Ah, entendi Comida vegana Vegana? Olha que interessante Vegana É super legal o projeto E também lá O projeto agora Tá entrando com É Dar comidinha Pros cachorros E os gatinhos Dos moradores De rua Sim, porque Todos eles têm, né? Sim, sim Todos eles têm Um bichinho de estimação Junto com eles E no domingo É feito um café da manhã E a gente entrega Lá na Cracolândia Olha que perfeito Isso tudo na cidade de São Paulo É, na cidade de São Paulo Meus parabéns Isso é Os pets deles São muito mais bem tratados Nossa Nossa Muito Muito Que tem condição Meu, é porque eles Estão o tempo inteiro Com os donos E recebem amor O tempo inteiro O tempo inteiro Vai você chegar A parte dos donos Pra você ver O que acontece Eles tomam conta É Eles super tomam conta deles Olha que maravilhoso Isso aí Olha que terra Não é ótima Essa terra Essa terra é linda Maravilhosa Quando não tem pedra É muito bom É Mas as pedras O caminho É Faz parte É Isso aí Você assistiu o vídeo Tomando um capote Por causa de uma pedra Eu não lembro Caindo do Eu caí da escada aqui Ah, da escada Né Foi porque Bem nesse Nesse aqui Tem uma pedra Gigante Aqui Aí ficou baixinho Ficou curto Ficou com um degrãozinho Aí eu fui subindo 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 O pontalete Caiu com tudo E eu caí com a escada Caí com tudo Aí eu tive que fazer o que? Desviar da casa É É É É o sentido Né Da nossa vida É Saber contornar Né E desviar A gente é cabeçuda Né E eu falei Não Virou uma questão de honra Vou arrancar essa pedra aqui Ah, coitado Sim Só que a pedra tinha Né Pra baixo Eu acho que ela deve ter uns Três Wesley É Aí você mudou Dois centímetros De lugar Dois centímetros E já deu Forte Você vê A gente não pode desistir Né É Então É o não desistir Né Exato E o E o Compreender Né Também Sim O melhor ainda é o compreender Tipo Meu E aí A natureza tá aqui Quem tá me agradando sou eu É Exatamente E nós vamos E ela vai ficar É sim Né Agora Os É O outro que eu falei Lanterninha chinesa Elas vão ter que ficar Dois dias na água Aí depois você fala Vai ser É ali É ali né Que você Eu acho que ali vai ficar legal Eu acho Tá bom Aí eu ponho lá Até ela crescer Depois você vai Fazendo Sim Fazendo mudinhas Ah sim Eu ganhei também lá da vizinha Lá da minha mãe Mas eu não sei Eu não lembro o nome dela É uma roxa Parece a tumbéria Mas não é a tumbéria Ela é trepadeira também Muito bonita A vizinha me deu Uma japonesa do lado de casa Três Três Esses daqui pra baixo Porque uma é uma coisa Outra é outra coisa E não pode Misturar Misturar Confundir Esse aí é o capim santo Esse é o santo O santo pra esquerda Sim E o A cintronela Pra direita Certo Depois você pode Ir fazendo Mudinhas Mudando né De lugar É ou ir plantando Em mais cercas Aqui Mais aqui né Mais pra lá Ó E esses daqui É só Ah esse aqui é maravilhoso Ó E o boldinho Você sabe né Que fica Ah o boldinho Mas olha ali Olha ali Ah é Mas esse daqui É o boldinho do Chile Ah esse é o outro Tipo Na folha pequena Ah tá Entendi Eu vou pôr ele pra baixo Tá Vou pôr ele pra cá Eu vou até pra eu saber aqui Então essa aqui é a cintronela É Direita cintronela Meio É Melissa A Melissa E a esquerda Capim santo E a seguinte É que ontem 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 mesmo Eu tava falando com o Wesley Aí a gente Tocou sobre o nome de Melissa Não sei porque a gente Falou sobre Melissa É Daí você Nossa mas Melissa É um chá que Homem não pode tomar Eu falei Eu não sabia não Você sabe de alguma coisa Sobre isso? É Por que será o Wesley? Por que que homem não pode tomar Melissa? Então eu não sei Também ouvi falar Ah vou procurar saber Depois te falo Eu não sei se é Melissa Ou se é Outra erva Dizem que era Melissa Bom Pelo que eu escutei Era Melissa Bom Eu nunca ouvi falar isso também Na verdade acho que eu nunca tomei o chá de Melissa Porque Eu quero ter muito hábito de tomar chás Mas por enquanto eu não tenho esse hábito ainda E também tem que conhecer É Exatamente Tomando assim Porque é legal Porque não Não Tem que saber O corpo tem que aceitar E a gente tem que saber Saber o que você realmente pode tomar Porque tanto pode fazer bem Como também pode fazer mal Então a luz Ela tem Tem várias coisas lá Sim Mas assim Ela tem um chá que ela faz Que eu nem tomo Porque Eu sei que eu não posso Sim Isso aí a gente tem que se conhecer É É É se conhecer Como o que tem Penicilina Ah você não pode? Não Eu também tenho alergia a penicilina Eu tenho Tenho alergia Olha mas eu já não me ligava ao chá Eu só me ligava a injeção É não Então mas você vê A injeção é feita do Do coisa A gente nem imagina Do extrato né É tirado Aí eu Não tomei Aí eu Sempre pergunto né O que tem Que a gente deve fazer né Sempre é Sim A pergunta Ah o que que tem No chá né Quais os chás Quais as folhas Que você está usando E ela que está acostumada Para ela É Ela está acostumada Todo dia Ela já conhece Conhece o corpo dela né O Cleo Oi A gente vai só poder Vim aqui agora No sábado Ah tá Mas aí eu vou Vou abusar já da Cleo Eu vou olhar É então Porque vai que não chova né Eu fico preocupado com elas aqui E aí como você vai ficar aí mais um tempo mesmo Aí você vai dar um passeio aqui Você vai dar uma olhadinha nelas como estão Pode deixar Se você for plantar outra Eu deixei aqui ó No segundo pontaleiro ali Eu dei uma limpadinha Se você quiser Ah Você quer colocar Então coloca essa aqui Não coloca a chinesa lá Você falou a chinesa Ah a chinesa É que vai ser daqui dois dias O segundo ali ó Tá Sim Ah então tá bom É Daqui dois dias Eu acho muito bonito a lanterna chinesa Lindo Eu também É sapatinho judia e a lanterna chinesa Os dois são muito lindos E acho que ainda a lanterna chinesa É um negocinho assim redondo É lindo É lindo É uma lanterna chinesa mesmo Ontem nós fomos lá no Seu João Que é no parque né Mojolinho Ah no Mojolinho É Que lugar fantástico E conhecemos o Seu João Que ele é funcionário do parque Desde que o parque começou Pensa numa pessoa animada E que conhece tudo ali né Tudo Tudo Uma pessoa animada Feliz Nossa foi show Foi show Que demais Foi muito legal A gente cresce tanto com esses encontros Assim de pessoas Com pessoas assim né Nossa É que assim Quando a gente tá É Aberto Pro novo Pra ter as pessoas Assim Na mesma vibe Que você Sim O universo vai mandando né Vai mandando Exatamente Vai mandando É incrível como isso é real né Nossa É muito real E ele assim É uma pessoa fantástica Que a Luz vai colocar Aí nós conhecemos ele no parque E no dia seguinte Falei assim Luz vai fazer uma entrevista com ele Ela falou assim É mano Vou fazer Aí nós fomos ontem Ah foi ontem Aí ele deu Todas essas mudinhas E eu pensei em você Ai que legal Muito agradecido Vou plantar lá pro Fernando Trouxe bastante Aí pra Luz né Pra fazer Muito agradecido Eu sei que você gosta De plantinhas Adoro Eu fico preocupado Com elas aqui Porque É bicho também né Formiga Que veio e pegou ela Já pegou Já nasceu aqui ó Já nasceu Já nasceu de novo Então A bucha também Que eu quero muito Que nasça a bucha Trouxemos bucha Ah de lado Desse lugar Que vocês sonham também Trouxemos a bucha Dentro da bucha A bucha seca né Sem tirar a caça Ah tá Então a semente Tá tudo dentro Tá tudo dentro É bom Porque tem bastante Ah e a A Mara Ela tá com um potinho De semente De maracujá Ela ofereceu Se vocês Querem Nossa maracujá É bom também A gente vai plantar Aí a gente Faz Eu vou levar um pouquinho De terra Deixo já no potinho Pra ir germinando Ah sim Aí depois A gente comprou Uma muda de maracujá Maracujá doce Daqueles grandes Só que é o maracujá doce Não é o maracujá normal Eu acho que o que ela tem É maracujá doce É doce também É doce também Ai que perfeito Nossa é difícil De achar isso daí Mas o azia O outro que não É tão doce assim Mas é mais pra suco É muito bom também Os dois é bom Esse doce Dá pra comer com a colher Na casca Né Olha pessoal Esse capim É o capim santo É o capim santo né É o capim santo né É a vidreira que eles falam É isso daqui É muito bom O chá desse negócio Tá tudo plantadinho já Muito agradecido Ah imagina É um presente que fica Vai ficar aqui Eu vou estar sempre Lembrando de você E Se quiser deixar em volta Pra as formigas Não pegar Eu acho que é melhor Será Eu tava pensando Em pôr outra coisa Aqui mas Eu acho que a formiga Vem mesmo que o capim Viu Mas assim O capim Ele na verdade Vai ajudar A não ficar muito seco É A umidade né Eu trouxe água Aqui também pra pôr Ele tá bem úmido Se você não quiser usar Não vai ser necessário É que tá bem molhado Tá bem úmido É porque choveu bastante Essa semana Já deu o cheiro Eu tô sentindo o cheiro Da varcedreira Olha que legal E eu faço na minha horta Vou usar o capim É E tudo isso a gente vai aprendendo Também Tá vendo Só ver se não tem raiz Pra não Não pegar É Não pegar Assim ajuda a conservar A terra mais úmida Agora nós vamos juntar Todas as coisas Tá tudo aqui no chão Pra gente poder ir embora Antes que escureça E o vídeo de hoje Vai se encerrando por aqui Valeu alemão Valeu Pelo dia de hoje Agradecido mesmo Valeu Valeu Wesley O vídeo de hoje Foi bastante produtivo Agora é só Colocar a pele Já era É Ele vai estar coberto Pelo menos Exatamente Depois o resto Dá pra gente ir fazendo Devagarzinho Devagarzinho aí Acho que vai É questão de um dia Um dia na semana Esse é o ritmo É A gente não tá com pressa Aí quando a gente tiver Com as madeiras a pôr do lado As costoneiras Daí a gente já vem com a Kombi também Dá pra gente Talvez até dormir aqui Semana que vem A gente pode passar Que é caminho No mesmo momento A gente vai pegar as costoneiras Já trazer uma parte Pra ficar pelo menos De um lado Não sei lá É Só a gente fazer as contas De quanto vai mais ou menos Né Perfeito É Depois a gente mede É Depois a gente mede A largura da costoneira Acho que é de 8 cm Se eu não me engano 8 ou 10 né É 15 cm Não É 20 cm 20? Parece que é 20 cm Mas enfim Depois 20 cm É Aí a gente tem noção Bom A gente tá levando a medida Que a gente tem aqui A moça também vai saber É Mas antes também Temos que fazer a parte Aqui de baixo Mas dá pra fazer a costoneira Porque aqui vai ficar Pro lado de dentro Então não tem problema Vai ser só pra bloquear Passagem de bicho Uhum Então Perfeito Então Então vamos juntar as coisas Agora Chegou Mais um dia Não Chegou ao fim Mais um dia de trabalho Aqui no refúgio Maloca E Vamos embora Comemorando Tchau 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 Tchau